E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, hoje eu tô aqui na frente da Tesla pra mostrar pra vocês os modelos, que é o modelo 3 e o modelo Y, e quem for falar que eu tô com um lenço no pescoço, que não é um lenço, é minha máscara, minha tampa face aqui pra poder não assustar ninguém. Eu tô com o Thiago, meu amigo aqui. Fala pessoal! No final de contas ele tem o Tesla modelo X, e a gente vai tá mostrando nesse vídeo o modelo 3 e o modelo Y, incluindo quanto que custa aqui nos Estados Unidos. Mas o Thiago, pra quem não conhece, é um amigo meu pessoal, que ele trabalha com a parte de vista. Se você quer vir pra cá como estudante ou como turista, o Thiago pode estar te ajudando, eu tô deixando todas as informações aqui embaixo. Se a gente puder te ajudar e participar no seu processo aí, vai ser um prazer. Exatamente. Embora tenha muito barulho aqui, não dá nada, a gente vai mostrar as causas aí pra vocês. Então não esquece, desde já, já deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, tamo junto e valeu! Seguinte pessoal, começando com o modelo 3, olha só que máquina. Esse aqui é um carro que eu tava olhando, até inclusive quem me acompanha no Insta viu que eu tava olhando pra comprar o Y. Só que o Y tá pra chegar somente em julho. Então hoje eu passei com o Thiago, meu amigo aqui. E aí pessoal, prazer estar aqui hoje, prazer, André. Tamo junto. Vamos dar uma olhadinha nesse bicho aqui, ó. Esse é o 2021 Tesla modelo 3. Ele vem de fábrica com uma roda 18, acreditei o que isso aqui seja. Vamos ver aqui. Roda 18, isso mesmo. Eu particularmente até, a gente tava falando, né Thiago, esse modelo de roda... Essa roda aqui, eu ainda acho ela um pouquinho melhor que ela que vem por dentro. Mas a que vem original no modelo 3, é essa aqui de fábrica. Exato. Que parece, eu nem sei o que parece, mas ela é bem complicada. Parece uma das hélices de ventilador, não parece? Parece. E aí você tem a opção de puxar aqui e desmontar, aí ela fica parecida com aquela lá. Ah é? Dá pra tirar isso? Então ela vem desse jeito, aí você tira. Essa daqui eu acho péssima. Mas quando você arranca ela, ela fica parecida com aquela lá. Ela é bem melhor. Alevia um pouco. Então eles até colocaram aqui uma põe outra sem, pra pessoa já chegar aqui e eles já falaram, ó, não é tão feio assim. Isso aqui eu acho que eles erraram demais. Exatamente. Isso aqui é o modelo base, ó. A base, base mesmo vem com essa. Aquela é um opcional que custa, eu acho que em torno de mil dólares a mais, não lembro bem. Aquela roda ali tá dentro dessa. Aquela? Aquela roda tá dentro dessa. É o mesmo modelo? Então essa roda aqui, isso daqui, é como se fosse uma calota. Sério? Quando você puxa isso daqui, ela vira aquela roda lá. Caramba. Pera aí. Nossa. E aí desmonta. Nossa, cara. Que loucura. É por isso que eu tô falando, que eles já colocaram uma dessa daqui e uma daquela lá. Então o modelo que é opcional, que vem no site, tu paga mil a mais, deve ser um modelo um pouco diferente. É, é parecido com aquela que tá lá no Y. Ah, certo. Ela é um pouco mais raiada. Mostrar depois no Y pra vocês ali. Cara, deu um nó na minha cabeça. Não, de Tesla aqui a gente entende um pouquinho. Gente, quem não segue inclusive o Thiago no Insta, tô deixando aqui embaixo o Instagram dele. Ele faz vários reels lá de Insta, tem vídeo até de 7 milhões de visualizações. O pessoal gosta bastante dos vídeos de Tesla lá. Tá doido. E até a gente vai mostrar pra vocês como funciona aquela questão ali, ó. De personalização do carro. Esse aqui por ser um modelo base. Então vocês vão ver que é um modelinho mais básico. Quer dar bolsa ali, Thiago? Pra dar veículo por dentro? Ó. Olha só. Pressiona aqui e puxa. Já desbloqueou a porta. E aí, vindo pro parte interior, algo que é diferente pra caramba pra mim seria esse painel central, né? Olha isso. Um painel central. E aí. Essa parte aqui parece muito com o X, né? Que a gente tem. Só que essa tela aqui, o mais legal dela, na minha opinião, é o Mario Kart, que a gente não tem. E essa daqui tem. Sério? Que dá pra jogar aqui? Dá. Quer ver? Olha, vamos ver se a gente acha que ele vai ser na parte de... Não, na verdade vai ser aqui, olha. Entretenimento. Toybox. Tá. Quer ver, ó. Marte. Boombox. Onde que a gente acha ele aqui? Você não tem que fazer o download? Não. Acho que ele já vem no carro. A gente pode perguntar ali. Bom, mas é pra ter ele aqui e você consegue jogar no volante. Jogar aqui no volantezinho. É, quer ver como a gente acha ele. Entretenimento, Vulu, Tesla Tutorials. Ok. Pronto. Aê. Deve ser aqui por aqui. Ó, Cuphead. Ah, tem vários jogos. Tem vários jogos. No nosso, os que tem são, assim, são bem... São jogos bem bobos, não tem essa quantidade de coisa. Cara, Cuphead Animal esse joguinho aqui, ó. Eu jogo meu filho direto no Xbox. Esse daqui, por exemplo... Ah, aqui, ó. Esse daqui, ó. Quer ver, ó. Eu falei Mario Kart, mas... É uma cópia do Mario Kart. É, mas tá valendo. Você consegue jogar com os pedais e com o volante. Pra virar o carro, pra guiar o carro. E o carro vai ser o próprio modelo do carro que você tá vendo. Uhum. Olha só o volantezinho. Bem minimalista, né? Olha só. O pessoal gosta muito do ar-condicionado desse aqui. Porque como ele sai aqui, ele vem direto, assim, você não tem o... Como se fosse um carro normal, né? Aquelas barreiras e tal. Uhum. Ele é tudo isso aqui fora, fora, né? É, dá pra sentir aqui, ó. Fora, fora. Olha só. Um jogador. Continuar. Olha só. Vamos ver aqui. Engraçado que a gente jogando, movimentando aqui, ó. O pneu também tá virando lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Será que acelera mesmo? Opa. Olha só isso. É possível de jogar? De boa. Já virou um jet ski, já. E só o barulheiro do lado de fora. Exatamente. O barulho do pneu ali. Olha que loucura isso, gente. Ih, atropelei um pato. Ih, ah. Mas enfim, vou frear aqui. Ó. Freiei. Ele funciona como ré. Olha que loucura. Vou dar um stop aqui que eu tô matando demais. Mas enfim, a gente já passou do momento criança, que a parte legal é essa. Já passou, ele tem que ter a brincadeira. Aí eu uso o acabamento, gente. E essas partes que vocês vão poder escolher na hora de fazer a compra de um carro como esse. Ó, esse aqui, o teto dele é fixo, né, Thiago? O teto dele é fixo. Ele é panorâmico, mas ele não abre. E tem acabamentozinho interno. Aqui a gente tem a diferença de coluna. Eu fiz um Reels esse dia mostrando, né, que o do Tesla Model X fica aqui, né, o protetor. E aqui é tudo vidro. Então você não tem essa parte. Esse daqui já fica aqui convencional, né, pra sustentar o carro. Mas no outro a gente tem aqui e a gente cola aqui e fica com o quebra-sol aqui na frente. Algo que é diferente também, que eu acho legal na Tesla, que lembra muito a Apple, é isso, ó. Cara, esse aqui é imantado. Aqui, ó. Isso aqui é imã. Eu acho animal. Eles capricham muito mesmo, nos mínimos detalhes, né. Olha o acabamento das portas, gente. Alcântara, couro. Isso aqui é um couro sintético, na verdade, né. A Tesla tem esse hábito de utilizar couro sintético, né. E não couro-couro, né, Thiago? É, ele não é um couro, ele não é um couro animal e ele não mancha. O branco, por exemplo, você pode jogar uma água neles, pode jogar qualquer coisa, ele não mancha. Sim. Olha só que doideira. Agora, eu vim aqui pra parte traseira, espaço do... Tá, sempre erro aqui. Espaço do carona aqui traseiro. Cabe três pessoas aqui atrás. Ó, tranquilo. Questão de espaço no joelho. Lembrando, tem 1,72m. Acabamento segue no mesmo da frente, na porta traseira. Porta-malas traseira, vamos ver como é que é. Será que tem espaço? Aí, modelo 3. Espaço bom. Olha só. Diferente de alguns carros híbridos, que é 100% elétrico, ele não tem aquele espaço da bateria tomando um espação, né. A bateria dele fica fora, fora e embaixo, né, Thiago? Fica fora, fora e embaixo. Tudo embaixo do carro é bateria. E você tem o porta-malas aqui atrás e o porta-malas lá na frente. Então, além de ter esse espaço aqui, não tem espaço com isso lá na frente. Exatamente. Aí, ó. Solva o espaço. Ó, pressionando. Isso que poderia ser também elétrico, né. Talvez na versão mais completa seria, né. No X ele é. Isso. Isso aqui ele não é. É base. É, talvez na versão mais completa seja. Detalhe. Câmera aqui, né. Câmera aqui. E esse seria o porta-malas dianteiro. Opa, tá trancado ali. Acho que tem que desloquear. Acho que o pessoal mexeu e deu uma bloqueadinha. Aí são sensores, ó. Aqui em cima. E é bonitinho, né, gente. Curto só que máquina. O 3, não sei se comercializando no Brasil. Acredito que não seja. Agora o senhor aqui abre? Não, tá vendo? Deixa eu... Ah, fechar pro completo. Hum. Ah, agora sim. Olha só. Mais um espacinho aqui de porta-malas. Treco pra fazer rebocar o carro, né. Gato tá na frente e deu pro louco. Olha aí. Tesla. Fazendo a diferença. E a questão de preço. Esse aqui ele tá custando a partir de R$44 mil. Só que ele não dirige automático pelo valor de R$44 mil. Caso você queira que ele dirija sozinho, você paga um adicional de R$10 mil. Que antes era R$7 mil, R$6 mil. Eles foram subindo aos poucos, né. É, ele começou com R$4 mil. Atualmente ele tá custando R$10 mil. E é o seguinte. Quando ele começou, ele tinha poucos recursos. Ele tinha a promessa de fazer o que ele faz hoje. E hoje ele tem a promessa de fazer um pouquinho mais de coisa. A cada ano que essa promessa realmente vai sendo atingida, mais caro vai ficando. Por exemplo, eu tenho o modelo X que já tem o FSD. Quando o meu carro foi comprado, eu comprei o carro de segunda mão. Então a pessoa que comprou pagou, por exemplo, R$6 mil. Hoje, com todos os recursos que ele tem, já custaria R$10 mil. E talvez quando ele tiver 100%, custe 12, 14, o preço vai mudando. Quem compra primeiro antes de estar pronto, vai sendo beneficiado com esse desconto de ter comprado primeiro. E uma coisa diferente é que se você comprar sem esse sistema de dirigir de forma semi-autônoma, é que você pode pagar e, na verdade, baixar. Você pode pagar e baixar no futuro. Exato. Porque o carro já vem pronto pra fazer isso, gente. Só você vai ter o recurso se você pagar. Então daí você pagou R$10 mil lá, ativa a função do carro e você não se preocupa mais com essa questão de direção. Então funciona assim, ó. Na hora que você vai comprar o carro, de forma personalizada, você escolhe a cor da carroceria. Olha só. Aqui como é. Parte de acabamento. Esse aqui é os acabamentos mais amadeirados. Fibra de carbono. Alcântara. Aqui é aquele acabamentozinho da porta. E aqui também, ó. Esse aqui é a TV que você vai botar no centro do carro. Tô brincando. Imagina. Exatamente. Uma pequena tela assim, ó. Você não vai ter mais o para-brisa no carro. E aqui mais a parte de acabamento também na parte interior. Eles têm as pecinhas assim, ó. Que você pode pegar na mão e sentir. Olhar bem como é que é o acabamento e tal. Então você personaliza o seu carro com base nisso. E esses que são os acabamentos também na parte plástica. Seria isso, né? Tipo... Acho que esse aqui já é da pintura, não? Será? Eu acho que esse aqui já é a cor do carro do lado de fora. Eles botaram ali, né? São as mesmas cores, é. Pode ser. Isso aqui pode ser isso mesmo. Eu acredito que seja. É, eu acho que pra parte interna de plástica, coisa sem acabamento. Seria mais isso aqui, né? Isso, isso. Onde pega esses detalhes. E qual das cores tu pegaria? Se fosse pra trocar o de carro novamente. Ó, eu tenho azul hoje. Então eu acho que eu pegaria o preto. Porque o X no modelo, na cor preta, eu achei muito, muito bonito. Então eu iria com ele. Eu gosto do branco com os detalhes pretos. Dá aquele charmezão legal. Sem contar que o vermelho também, que tá na frente do modelo Y, é demais, né? Vou mostrar pra vocês agora. Ah, antes de chegar no modelo Y, enquanto tem uma família aqui olhando o carro, comentando com vocês, a Tesla aqui nos Estados Unidos, eles são muito fortes na questão de energia solar pra sua casa. Então, tem o pessoal que vai em casa oferecendo painéis solares e tal. E também como você comprar já com eles. E também esses trequinhos aqui pra você colocar na sua casa. Vem um base, que é só o cabo, que você conecta na tomada e conecta no carro. E tem esse aqui que fica na parede o tempo todo, que ele, consequentemente, ele é um pouco mais rápido de carga. Agora esse aqui já é o Y, que é o carro que eu tava olhando com ideia de comprar. Como eu falei, eu já mostrei que tava com problema de tempo de chegar. Ele tá pra vir somente em junho, é julho de 2022. Então, não tem como eu esperar. Afinal de contas, tá chegando o término do meu lease agora. Não vai dar pra pegar esse bichinho aqui. Mas, ó, roda 20. Já é uma roda com desenho melhor. Acredito que deve ter mais opções pra quando você tá personalizando o carro online. Mesmo sistema. Câmera aqui. Câmera na coluna. Igual como o 3. Pra abrir a porta. Pressiona aqui. Já desbloqueou. E é só puxar. Entendeu? Faça um facinho. Mostrando aqui ao redor. Ele lembra muito o Tesla X, né? O do Tiago é o Tesla X. Isso aqui é um mini X. É uma mistura do X com o modelo 3, né? O modelo 3. A versão 3 e Y que eles fizeram seria pra cima a versão de entrada do S e do X, que foram as primeiras versões. Então, eles... Sempre o Y e o 3 já vem com essa tela no horizontal. Tá aqui agora nos novos X. Mas são carros feitos pra ser mais simples. Por exemplo, esse aqui é a versão SUV. Ele não tem aquela porta de falcão que abre pra cima. Pra baixo. Que dá aquele charme que todo mundo olha e pergunta. Exatamente. O 3 já é um modelo um pouco mais simples do S, que seria o modelo sedã mais importante. Então, assim, o outro é um pouco mais rápido e tal. Mas são modelos um pouco mais novos, mais atualizados, que são iguais os X e S novos que estão saindo. Sim. E olha só que máquina. Esse tom de cor aqui eu acho muito bonito, cara. O que ia ficar legal aqui é você colocar um aerofóliozinho fininho aqui, pretinho com um black piano. Tem bastante desse pra ele. Aquele spoiler aqui que eles colocam fibra de carbono e tal. Realmente ficou bonito demais. Cara, dá uma mudança no carro gigante. Tá. E o S lá, ó. Cara, o S é lindo. É muito bonito. Tá doido. Pra quem não sabe, ele tem dois motores. E o motor não fica, como alguns imaginam, tipo no capô ali, como é de costume ou nem atrás. Ele fica no próprio eixo. Então, esse aqui tem dois motores sendo na frente e atrás, ou seja, tração nas quatro rodas. Então, dá um pouco mais de tranquilidade, indiferente do terreno onde você esteja andando. Agora, vindo aqui pra parte interna, olha só. Tá cor muito bonita, né? Mesmo sistema. Acabamento aqui na porta, em Alcântara, com couro sintético. Os bancos no mesmo padrão. O interior aqui lembra muito, muito mesmo o modelo 3. Olha só. Minhas luzes. Aqui o teto, ele é também fixo. Enfim, é um carro bem legal que eu queria realmente comprar, só que não vai rolar. Desbloqueio de porta. É aqui nesse botãozinho, ó. Pá. Só pressionando ali e já desbloqueia. Bem similar ao desbloqueio do novo Corvette. Então, é isso aí. Esse carro aqui, ele tá custando 58 mil dólares. E antes que eu esqueça de falar, tá? Precisando de vir pra cá, querendo vir estudar nos Estados Unidos. O Thiago é a opção pra poder ajudar vocês. Isso aí. A gente consegue te auxiliar com isso aí também. Isso aí. Tô deixando todos os contatos do Thiago aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto e... Valeu. Valeu.